Tem dias bons e tem dias ruins. Eu não sei exatamente quando começou, mas o dia que mais me marcou foi a primeira vez que ela esqueceu a comida preferida dela, um pudim de leite, e logo depois esqueceu o que era pudim. No dia do aniversário dela eu dei um caderninho, um caderninho de lembrança, e disse para ela escrever ali toda a lembrança que ela não queria esquecer. É lembrar da lembrança que ela não queria esquecer para não esquecer. É meio confuso, né? Mas ela se deu super bem. Ela escreveu sobre o primeiro namorado dela, sobre a melhor amiga, o nome do nosso cachorro, o botão que desliga a TV, e até como escolhe quiabo na feira, que quando quebra a pontinha está no ponto. Ela sabe do diagnóstico dela e tenta agir da forma mais natural possível. Ela não quer que eu sinta medo, sinta pena, e eu finge não sentir, da forma mais natural possível também. Eu até tento não interromper as conversas dela, mesmo sabendo, pela décima vez, o final daquela história. O que sua mãe esqueceu hoje é a pergunta que eu mais escuto das minhas amigas. O meu nome. Teve um dia que ela esqueceu o meu nome. Mas minha foto estava lá, no caderninho das lembranças. E dizia embaixo. Minha filha querida. Do lado da foto do pudim. E tá tudo bem. Tá tudo bem, porque amor não se apaga. Tem dias bons e tem dias ruins. Tchau, 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 tchau Abertura